No dia 21 de julho, chega um livro chamado Revenge, que promete seu calo no sapato de Harry e Meghan. Escrito por Tom Bauer, o autor promete uma investigação provando por A mais B que a trajetória de Princesa Pinóquio dentro da família real nunca foi a de se tornar mais uma na multidão, mais uma duquesa. Eu sei que vai ter gente parindo um gremlin nos comentários, mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de tretas novas assim que elas são postadas. Siga também a nossa fanpage lá no Facebook e o nosso Instagram, custa nada e é de graça. Antes de começar a destilar nosso soro antiofídico, põe na tela aí o que chegou para o castelo de tretas. Nossa plaquinha de 100 mil inscritos, finalmente! Eu e Menino Thiago somos eternamente gratos pela sua audiência, a presença de vocês todo dia, pelo apoio também e também pelos haters. que ajudam a engajar o povo aí que ama Pinóquio, Curupira, Pink Cérebro. A gente ama, viu? O engajamento de vocês é maravilhoso. Mas principalmente a Betinha, né? Uma gratidão aqui à sua família desconjuntada de reptilianos. Agora sim, eu mal consegui digerir o livro de Tina Brown, The Palace Papers. Aliás, vem aí uma sessão de vídeos, vem nos próximos dias, sobre essa obra da fofoca. E no dia 21 de julho, chega nas livrarias do Reino Unido o livro Revenge, Harry, Meghan e a Guerra entre os Windsor. Segundo uma reportagem que foi feita pela revista Caras de Portugal, em maio, o autor afirmou numa entrevista ao programa Mark Dolan Tonight que, abre aspas, Meghan Markle veio do nada e passou por cima de outros para subir como político, fecha aspas. Como todos os livros do Tom Bauer, esse livro aqui também não vai agradar nem um pouco o Pink Cérebro. A quantidade de pessoas, inclusive, que já compraram na pré-vinda está causando, olha, um rebuliço na internet, né? Pelo menos assim, pela promessa do autor em explicar exatamente como que se deu, né? Ou o que eles chamam de Megxit, que foi a saída de Harry e Meghan dos serviços reais. Eu confesso, aliás, acho que eu nunca comentei isso, né? Quando eu me mudei de Brasília para o Rio, chamei sim minha mudança de Gregzit. Foi o fim de uma era. Tive que aprender essa deixa aí, né? O Tom Bauer, ele é um autor controverso, por não ser uma pessoa com papas na língua, ele fala mesmo, tá nem aí. Inclusive, ele já escreveu um livro sobre Carluxo chamado O Príncipe Rebelde. Pense numa pessoa que só não chamou Carluxo de santo nesse livro. Pois é, porque de resto, o resto não chamou. Escreveu também um livro sobre a cacura descabelada, né? Boris Johnson, onde o título era Vigarista. Mas o mais famoso de todos foi o livro do Tony Blair. Por mais que ele seja barraqueiro, né? Goste de plantar a sementinha da discórdia, é indiscutível que a riqueza de detalhes dos livros, né? Que ele traz, ele vai afundando mesmo, aprofundando mesmo, né? Busca entrevistas, tem muitas fontes dentro da política, dentro do Palácio de Buckingham. Não é um simples livro de uma pessoa que tá dando a sua opinião, né? O cara, ele sabe muito bem do que ele tá falando. Esse livro sobre Harry e Meghan vai abordar, segundo ele, né? Todo o relacionamento entre os dois e Kate e William. Durante a época que eles trabalharam juntos lá no Palácio de Kensington. Que a gente, inclusive, viu por alto, né? No livro Batalha de Irmãos e também no Palace Papers. Mas bem mais por alto. Aliás, o livro da Tina Brown, ele já traz bastante coisa que não tem no Batalha de Irmãos, né? Esse da Tina Brown que eu vou trazer a resenha ainda, nos próximos dias. A Tina Brown, ela também segue a mesma linha do Robert Lacey, né? Eles são mais biográficos, colocam fatos. Mas o Tom Boyer, não. Esse daí é boca de confusão. Ele é que nem o meme da DC Gonçalves. Debochada, boca suja. Esse livro aí, minha filha, promete, né? Na Amazon do Brasil ainda não tá disponível a pré-venda. Com a maioria dos livros que abordam o assunto, Eu acho muito difícil que eles traduzam pro português também Quando chegar na Amazon, custando o olho do meu fígado, Se eu tenho a menor dúvida. Eu vou tentar comprar, mas aparentemente, pelo menos a pré-venda, né? Que só vai acontecer na Europa mesmo. A gente vai ter que esperar, né? Chegar a abrir pra todo mundo. Pela bagatela, inclusive, a pré-venda, ele tá por 26 euros. Só sei que eu não gostaria de estar na pele dos dois Quando esse livro sair. Mas e você? Você sabia da existência dessa obra literária? Que tava rolando ali na boca pequena? E já criando confusão? Preparem seus advogados, né, menina? Pois é, livro, inclusive, de Harry foi adiado. Será que teve alguma coisa a ver com isso daí? Não sabia, porque aí dá tempo dele, né? Se defender do livro dele. Não sei, vou fazer um livro, um livro. Vou fazer um vídeo falando sobre esse atraso aí no livro do Harry. E também um vídeo que saiu essa semana de uma youtuber da... Se não me engano, foi ela da Inglaterra mesmo. Acho que ela é da Inglaterra mesmo. Vou me inteirar melhor, né? Mas eu quero... Eu recebi o link, mas ainda não vi o vídeo. Muita gente tá falando aí até sobre o porquê que os contratos com a Netflix E com o Spotify não tá dando certo. Porque as coisas não estão indo pra frente. E aí no vídeo, né? A youtuber, ela põe a culpa na merda. Tá vendo? Vocês acham que é uma coisa minha? Não é, minha irmã. Não é coisa minha, não. Samulé aí, isso aí é boca de sacola. Isso aí é boca de confusão, Samulé. Enfim. Antes de sair, deixe o seu like e inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima. E aí E aí E aí